show galera e cheguei aqui no famosa feirinha aqui da avenida beira-mar vamos mostrar aqui um pouco aqui dos quiosques né do movimento aqui da famosa feira a famosa feirinha aqui da beira-mar que funciona de domingo a domingo até as 10 horas da noite até as 22 horas e também e aqui você encontra de tudo cada quiosque desse tem um produto diferente né tem roupa artesanato tem de tudo em preço variado show de bola é bom o show de bola vamos fazer logo essa propaganda aqui mora o cliente chega aqui o cliente chegou aqui o turista o que que só tem a oferecer de bom para ele levar para levar sem ser eu tem tudo sem ser tudo em tudo né até eu levo aqui que manda o cliente é peças a partir de quanto aqui aqui tem peças a partir de 30 reais a partir de 30 reais o turista leva aqui uma lembrancinha leva lembrancinha de fortaleza é e eu vou falar para você a qualidade é a melhor qualidade que existe e protege a pele até a segunda camada até a térmica é é a famosa blusa térmica né agora existe várias blusas que eles falam que é térmica é eu comprei uma na reine foi cem reais na reine e vários produtos viu galera camisa térmica tem tem sorte tem de tudo aqui aqui tem tudo eu vou falar para você parcela tem quatro vezes até em quatro vezes eu não trouxe o cartão celular a gente faz um link e pronto sepada é uma coisa que é moderna ó quer ir para casa mais cedo só botar aqui ó vende-se fiado vende-se fiado é vende-se fiado e aí vai para casa mais cedo hein meu engenharia acaba o estoque valeu guerreiro ó eu rodei quase tudo você tá de parabéns é o único os outros tem vergonha de aparecer de vender o seu produto é os outros tem vergonha de mostrar o seu quiosque né de mostrar os valores entendeu tá de parabéns ele né tem que ser assim o vendedor tem que vergonha de ser simpático tanto com as câmeras como eu vou falar uma coisa para você viu quer dizer se o caba vinha é até o seu leva se quiser leva tendo dinheiro né você não gastou nada e passou um cara nos carros ali a música cantando eu gosto é de ver que eles que pagam as contas é o refrão da música é o show de bola muitas opções galera muitas opções e a gente pisa tudo viu galera só que demais e galera aqui é muito quiosque é seiscentos e pouco quiosque viu seiscentos e poucos quiosque que você para você andar aqui pesquisar comprar vários tipos de produtos e não acha aqui acha no vizinho tem de tudo aqui é é isso aí galera o movimento tá apenas começando aqui né nas feirinhas e é só isso mais ou menos um pouquinho para vocês verem como aqui é bacana a feirinha aqui do é eu disse que ia falar para ela da beira-mãe camisa uv você encontra ali a partir de 30 reais em top top mesmo galera top mesmo em e eu sou cada corredor de um quadro corredorzinho desse tem opções diferente né agora tá quente viu pessoal tá quente tempos abafado a gente vai lá e aí ó ó ó ó ó ó ó ó ó Se não fosse eu Pode ficar avançadinho pra dar uma olhadinha Peças a partir de quanto aqui Pro turista levar? A partir de 25 A partir de 25 o turista leva aqui Uma festa de roupa Show de bola galera A feirinha aqui da Beira Mar É muitas opções galera É muitas opções Se for perguntar o preço em cada quiosque Fica ruim né Só pra vocês verem que aqui em Fortaleza Na feirinha até as 10 horas da noite Funciona aqui Até as 10 horas A partir de 4 e meia 5 horas Já tem 5 horas da tarde Já tem lojinha aberta aqui Show de bola Show de bola Top né galera Tem de tudo Galera aqui Tem de tudo Você acha a opção de tudo aqui Pro turista vir Ficar bem à vontade Procurar e escolher Viu? Show Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Se é o vedito é Show de bola A partir de quanto aqui Umas pecinhas Lembrancinhas A partir de 20 reais Show de bola Até as 10 horas Funciona aqui Show de bola A Nike tem de tudo Tem de tudo galera, olha o som Olha o som e aqui Dá acesso As áreas mais abertas É muito Batendo aí o jogaço Muitas opções de feira galera Muitas Aqui na feirinha Aqui na feira Da Beira Mar Show de bola 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aquele forte abraço, boa noite para todos, dê aquele like e tamo junto, hein?